Oi! Cara de boi! E aí, como é que você tá? Ah, já jantou hoje? Já almoçou? Já tomou café? Já tomou seu lanchinho da tarde? Já tomou sua janta da tarde? Já tomou... Tá, parei. Se você é tipo eu, cheio de frescura pra comer... Tá bom, eu não sou cheio de frescura pra comer, mas assim, a comida tem que tá, né? Do jeito legal. Ou se você é uma mãe que tem um filho que não quer comer as coisas, você tenta falar assim... Põe isso aqui, menina! E ele não quer comer tipo isso daí, ó. Toma saladinha, filha, toque. Não quero. Só uma saladinha. Não quero. Mamãe vai fazer aqui umzinho. Não, mãe. Ó, tem umzinho, ó. Não. Não quero. Não quero, não quero. Feio, não comei salada. O que foi? Ela queria me dar só tomate. Não tinha a menor graça. Mas se você quer comer uma comida feliz ou fazer o seu filho comer bem, dá uma olhada no exemplo aí. E se for um coelhinho? Coelhinho? Um coelhinho. Coelhinho? Vamos lá, ó. Coelhinho, nós quer. O cabinho do coelhinho. Delícia? Mais coelhinho. Mais coelhinho. Tá, o coelhinho. Acá. Oh, coisa linda da mãe. Sua graça. Essas e mais outras formas de você montar o seu prato bem fofinho, você vê nesse vídeo aqui. Já dá o seu joinha aqui embaixo do vídeo. Dizem as lendas que quem dá joinha aqui embaixo do vídeo come muito mais feliz, engorda muito menos e é um vídeo mais pleno e saudável. Falou? A neve é assim, mas se você faz um negócio assim, uma coisa leva a outra, tipo uma bola de neve. Então já dá o seu joinha aqui embaixo do vídeo e vamos nessa. A primeira receita você vai usar um queijo. Qualquer queijo, desde que ele seja desse tipo redondinho assim, ó. O meu já tá até comido ali no canto. Mas aí eu vou cortar um pedaço dele. Eu tô cortando um pedaço meio grosso, mas se você não quiser comer tanto queijo assim, você corta um pedaço mais fino. O importante é ele ficar triangular, como aqueles queijos de desenho, sabe? Então eu cortei o meu ali na metade e depois eu cortei na metade de novo. E aí eu tirei um triângulo. Bem assim, bem neném. Virei o triângulo pra frente porque a ponta do meu queijo vai ser a cabecinha do meu ratinho. E aí eu peguei uma salsicha, aqui em Curitiba a gente chama de vina. Cortei ela lá no meio assim e encaixei bem na pontinha. Aí eu fiz dois cortinhos ali na parte lateral e coloquei duas salsichinhas também. Só que cortadas em rodelinha dessa vez, que formaram a orelhinha do meu ratinho. Coloquei um alecrim lá no rabinho, pra fazer um rabinho. E aí na parte do olhinho eu acrescentei duas pimentinhas dessas... Como é que é a pimenta? Pimenta do reino? Preta? Acho que é isso. Eu gosto de pimenta, porque eu não tenho nenhum problema com ela. Então quando eu comi eu mandei pra dentro mesmo e nem vi. Mas se você tem problema assim, aí você não quiser deixar colinho assim, você pode colocar, sei lá, gergelim, pode colocar semente de chia, pode colocar várias outras coisas que não sejam pimenta. Ou você pode botar pimenta e depois tirar a pimenta de comer. Também tem as possibilidades. Na próxima dica você vai precisar de um pão, um pão integral. Também tô passando ali um pouquinho de doce de leite, mas pode ser manteiga de amendoim também. E aí com as bananinhas eu tô fazendo orelhinhas. Então eu coloquei duas ali na parte de cima e coloquei uma no meio também. Eu peguei uvas, dessas mais escurinhas, mas ficaria bem melhor com blueberries. Só que não tinha pra vender e uva é bem mais barato, né gente? Coloquei uma uva em cima da bananinha do meio e coloquei duas uvas embaixo das bananinhas de cima. E tá pronto! Ah, agora a gente tem um belo ursinho. Ursinho bom, ursinho de... Ursinho... Ursinho... Falhou, não consegui pensar em nenhum nome, então... Ursinho. E sem falar que além de ter ficado magracinho, o ursinho fica muito gostoso. Eu nunca tinha experimentado comer, sei lá, doce de leite com banana, eu já tinha comido. Mas com uva eu nunca tinha comido e eu achei muito bom. Então fica a dica aí também pra vocês experimentarem. Pra próxima dica eu vou precisar de um ovo cozido inteiro. E eu vou fazer um cortezinho na lateral de cima e vou colocar uma salsichinha. É um pouquinho difícil manusear o ovo assim, quando ele tá solto, por isso eu botei nesse potinho. E aí do outro lado também eu vou colocar outro. Que aí eu vou fazer duas orelhinhas. Adivinha o que que é? Adivinha o que que é? É outro ratinho, gente, que eu tô amando fazer ratinho. Ratinho é tão bom. Aí na parte de baixo eu tentei botar assim na força bruta a pimentinha pra ser narizinho, mas acabou não rolando muito. Então o que que eu fiz? Eu fui com a faca e fiz um buraquinho e grudei o meu negocinho, que foi muito mais fácil. Também tirei um pedacinho ali da parte do lado. Pra conseguir enfiar três folhas de alecrim. Sabe aquela musiquinha lá? Ah, alecrim, alecrim dourado, que você nunca semeado. Entre os dois alecrims eu fiz outro buraquinho e coloquei mais uma pimentinha que vai ser o narizinho do meu ratinho. Ah, gente, olha que neném. Ai, que cojinha mais linda esse ratinho. Ah, meu Deus. Sem falar que vai deixar o seu ovo muito mais interessante, né? Tendo salsichinha, tendo alecrim, tendo pimentinha. Já falei da pimenta, né? Se vocês tiverem algum problema com pimenta, vocês tiram. Mas fica muito mais saboroso. Agora eu também vou precisar de um ovo, só que agora eu vou cortar ele na metade. E aí essa metade que tem a minha gema eu vou espalhar um pouquinho pra ficar bem arrumadinho com a faca ali mesmo, porque quando eu corto ele ficou tudo tipo... E essa é muito fácil, gente. Você só vai botar um triângulo de cenoura ali em cima. E duas o quê? O quê? Duas pimentinhas. Pois é, eu amo pimenta, gente. Eu tenho problemas com pimenta, eu amo demais. Na parte de cima eu coloquei um galinho de alecrim, como se fosse a cabecinha. E agora a gente tem o pintinho. Oh, meu Deus, que bem galinha. Vocês viram que coisinha mais linda? E você entregar um prato assim, gente, é muito diferente se entregar um ovo cozido. Olha só, dá muito mais vida pro negócio. Uma coisa que eu fiz aqui em três segundos. E agora, de novo, vamos precisar de ovo cozido. Vocês sabendo que dá pra fazer muitas obras de arte com ovo cozido, né? Só que agora eu não vou cortar ele na metade assim, no meio assim. Eu vou cortar ele desse outro jeito que fica a metade mais oval, assim. Escolhi qual das metades que eu quero que fique inteira. E a outra eu cortei no meio de novo, pra fazer como se fosse um triângulo. Esses triângulos que eu cortei vão ser as minhas orelhas. As minhas orelhas de Kim. Eu vou fazer Kim em ovo. E a parte oval vai ser a parte do corpinho. Depois eu cortei um outro ovo no meio, assim, meio redondinho mesmo. E botei entre eles. Daí aquela arrumada, que vocês sabem, né? Pra ficar bonito. Botei também um triangulozinho. Só que diferente do pintinho, a ponta do triângulo ficou pra cima. Duas pimentinhas pra ser o outro. E dois alecrim de cada lado, pra ser as barbinhas. As pestaninhas. As blalalalazinhas. Não sei o nome disso aí. Cortei um pedaço do ovo de baixo, só pra ele dar uma encaixada na cabeça. E aí também eu peguei um triângulo de cenoura mais grandinho, assim, com casca e tudo. Botei uma furinha de manjericão e deixei a cenourinha do lado do coelho. Ó, gente. Olha que prata mais grossinha, gente. E é muito bom a gente aproveitar e fazer coisas com ovo. Porque o ovo é uma das coisas mais saudáveis que a gente tem na vida, né? Tem todos os nutrientes que a gente precisa, praticamente. Então, invistam em ovo ouve a vida! Um beijo! Tchau!